Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Olá, meus caros amigos, Alê aqui. Galera, nesse vídeo nós vamos apresentar uma bomba aqui pra vocês. Isso vai incomodar aí o globinho, vai deixar o globo em maus lençóis, né? Então vai acabar aí com essa ficção científica de que vivemos em uma bola giratória. Galera, fiquem até o final do vídeo pra vocês entenderem o que eu vou apresentar aqui, tá? A Terra Plana já sabe o lugar que a gente vive, né? Pra você aí que tá assistindo o vídeo também, que acredita que vive numa bola ainda, fica até o final do vídeo pra você entender. Então vamos lá, né? A gente vem defendendo há muito tempo, né? Que, por exemplo, acima do céu, acima do domo, existe água, né? O oceano cósmico, o mar primordial, ou você pode chamar também de mar residencial de Deus, né? Porque Deus fica acima de nós, tanto é que ele é o Altíssimo, né? Então o Criador fica acima de nós, né? Então aqui em cima tem água. Será que algum dia os cientistas vão dar o braço a torcer e concordar com nós? Será, meus amigos? É isso que a gente vai ver hoje. Olha isso aqui, galera, tá? Gênesis. Galera, pra vocês terem uma noção, o que é o livro de Gênesis? Se tratando do formato da terra, ele é literalmente a planta da terra. Todo engenheiro, quando constrói algo, né? Você contratou ali uma empresa e daí no final da construção, né? O engenheiro chega, te entrega as chaves da tua casa em uma mão e a planta da casa na outra. Você contratou ali o engenheiro pra fazer a sua casa. Então ele te entrega a chave e a planta da casa, né? Pra você saber, usando a planta, onde estão os encanamentos, a rede elétrica, as fundações, né? Você saber onde você vive. E o Criador, sendo um grande engenheiro, um grande construtor, porque ele que construiu tudo. Ele que é o Criador. Ele também, também, né? Ele também deixou a planta pra nós, dessa grande construção que nós vivemos. Isso aqui não é uma obra do acaso. Isso aqui foi construído por Deus. Pelo Criador. O Criador criou. E ele deixou a planta pra nós. Que é o livro de Gênesis. Tá? Gênesis 1 conta como a construção aconteceu. Como Deus criou tudo. E daí, mas vamos aqui. Olha que interessante. E diz assim. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Abismo, na Bíblia, galera, significa grandes profundidades de água. Uma grande profundidade de água. E o Espírito de Deus se movia sobre essas águas. Tá aqui. Então, o que a gente nota aqui. Que as águas já existiam antes da terra. Tanto é que o Espírito de Deus se movia sobre ela. Depois, sobre essas águas. Depois o Criador começou a construir tudo que nós temos aqui. Mas as águas já existiam. Então, grave isso. Terra planície já sabe. Estou pedindo para você que ainda acredita no globo. Grave isso. As águas já existiam antes da terra. Grave isso. As águas já existiam antes da terra. Beleza? Beleza. Então, gravou? Vamos continuar aqui. Olha que interessante. Cientistas detectam sinais de água em galáxia. A 12.8 bilhões de anos-luz. Se tratando de astronomia, meus amigos, tá? Três coisas erradas existem na astronomia. Escala, distância e as duas coisas juntas. Praticamente todas as vezes. Beleza? Então, aqui eles falam que encontraram água. Aonde? No céu. Acima de nós. Hum... Interessante, né? Acima de nós. No céu. Beleza. Vamos continuar aqui. Olha aqui, G1. Cientistas encontram a maior quantidade de água no universo. O que seria uma grande quantidade de água? Um grande reservatório de água no universo. Daí, olha o que diz aqui. Volume de água é 140 trilhões. Não é bem... Nem bilhões. É 140 trilhões de vezes a dos oceanos da Terra. Então, você imagina todas as águas que tem nos mares e nos oceanos. A quantidade que tem lá em cima, no céu, é 140 trilhões de vezes a que tem aqui embaixo. Olha isso! Não dá nem pra mensurar isso. Não tem como mensurar. Isso faz parte da ciência. A gente mensurar o experimento científico, medir, mas não tem como, galera. A quantidade que tem lá em cima é... Meu Deus, né? Só Deus sabe. Literalmente, né? Então, aqui eles mostram aqui, né? Uma figura feita no computador pra manter o gado alienado, né? Então, o que eles chamam de quasar aí, galera? É o oceano primordial, galera. É o mar primordial. É o oceano cósmo, tá? Vamos continuar aqui, ó. Então, vamos continuar. Agora, a bomba. Agora, a bomba. Se lembra o que eu pedi pra vocês gravarem? Que a água existia antes da Terra. Agora, olha isso aqui. Cientistas afirmam que a água da Terra já estava por aqui antes da Terra. Antes da Terra. O olhar digital. Eu vou ler de novo. Eu vou ter que ler de novo isso aqui. E o globalista deve estar com os olhos arregalados, igual o globo, né? Cientistas afirmam que a água da Terra já estava por aqui antes da Terra. Caraca, velho! Nossa! E a gente já vem... A gente não, né? O criador, né? Já falou isso aqui muito antes de nós. E a gente já vem dizendo isso aqui também há muito tempo. Que a água já existia antes da Terra. Olha só, meus amigos! Olha isso aqui! E agora, hein? E agora como fica? Tá? Então, aqui eles vêm com uma explicação, mas o fato é esse aqui. Que as águas, sim, já existiam antes da Terra. Beleza? Vamos ler aqui. Cerca de 71% do nosso planeta. Não é planeta, é um reino. Mas vamos lá. É coberto por água. É. É coberto por água também, né? Lá em cima tem água. Mas vamos continuar. Aqui está falando dos oceanos. O que nos faz perguntar como todo esse volume do precioso líquido surgiu? A resposta, segundo o estudo internacional escrito por várias instituições, é simples. Essa água toda já estava por aqui antes mesmo da Terra existir. Segundo o material, cerca de 200 mil anos antes do nascimento do nosso sistema solar, ou seja, bem antes do começo da formação dos planetas, já haviam reservatórios de vapor de água no espaço. E pela análise publicada, esse reservatório teria a mesma assinatura isotópica encontrada na água da Terra, né? Então eles fizeram testes aí, comparando ali os átomos, né? Vendo quantos nêutrons tem cada átomo e blá blá blá. Mas eu pergunto, cara, como que eles pegaram água lá de cima? Lá de cima do mar primordial fizeram essa comparação com as águas que temos aqui embaixo. Pois é, eu sempre disse que as mesmas águas que nós temos aqui no oceano, nos oceanos, nos mares, elas também são águas primordiais. O Criador separou elas. O Criador fez uma separação com a expansão. Tá aqui em Gênesis também. É só você ler que você vai entender. Então, as mesmas águas que nós temos acima do domo, também nós temos aqui, claro, uma quantidade muito menor, né? Dos oceanos e mares, mas é a mesma água, né? Então, eles já estão mostrando que a água lá de cima é a mesma água aqui de baixo. Interessante, né? E é que continua, olha só, mostra aqui os estudos, né? Todas as instituições que fizeram essa descoberta aí, né? E continua, e aqui vem mais um blá blá blá. Mas o fato é esse aqui. É esse aqui. Cientistas afirmam que a água da Terra já estava por aqui antes da Terra. E isso, sabe o que é isso? Ponto pra Terra plana, né? E toda honra e glória ao Criador. Por que ele mesmo já tinha dito isso pra nós em Gênesis? Que as águas já estavam por aqui antes mesmo dele construir a Terra. É, e agora, hein, meus amigos? E agora? Olha só, né? Então, olha só mais uma coisa interessante. Apesar dela constituir mais de 70% do nosso planeta, a água é bem mais velha que a Terra. E sua origem, presta atenção, pode ser traçada aos primórdios do nosso sistema solar. Olha a palavra que eles usaram, primórdios. É, água primordial. Água primordial. Oceano primordial. Oceano cósmico. Águas do mar primordial. E agora a gente vai ver aí, né, os globalistas começarem a guerrear contra os cientistas. É isso que a gente vai ver, né? Os cientistas estão mentindo pra nós. A Terra veio antes. Pois é, né, meus amigos? Já dizia Daniel, né? Acho que é Daniel 12 ali, 12,4, né? Daniel 12,4. Que a ciência, no final dos tempos, a ciência se multiplicará. O conhecimento aumentará. E o conhecimento aumentando, a ciência se multiplicando, é nisso aqui que a gente chega. O globo é ficção científica. Isso aqui é ciência de verdade. Beleza? Isso aqui é ciência de verdade. Mas não fiquem tristes, meus amigos globalistas. Olha aqui, ó. A Terra não é um globo, ó. A Terra não é um globo. Mas olha o que tem nos... Olha aqui, ó. Tem, ó. O Sol e a Lua, ó. Duas bolas pra vocês aí, ó. Então... Não, não. Não, não. Pera aí. Pera aí. Mas nem que isso aí pegou errado. Pegou mal isso aí. Não, não. Duas esferas, tá? Duas esferas, ó. Ai, cara. Corta aí, meus amigos, pelo amor. Ó, duas esferas, tá? Duas esferas, ó. O Sol e a Lua, tá? Olha só a cara. Vocês só tinham uma bola. Agora vocês têm duas. Ai, cara. Deu, deu. Pera aí. Tá? Tem duas aí, ó. Duas esferas, tá? Vamos lá, vamos lá. Obrigado, galera. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo. Estamos juntos. Até a próxima.